O bicho é boa, né, Vianna? X-Max! E é o seguinte, hein? Calma, filha. Aê! Essa aqui já começou, hein, o projeto. Uma das X-Max mais top do Brasil. O envelopamento está pronto. Vou mostrar para vocês nesse vídeo. E vou apresentar para vocês nossos parceiros, tá bom? E falar um pouquinho mais do projeto dessa moto, tá bom? Acompanha o vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, deixa o comentário. E vou mostrar para vocês agora um pouquinho do processo de envelopamento, galera. Depois do processo de envelopamento, vou mostrar para vocês ela em detalhe, mais de perto. Vou pôr ela aqui num sol, mas num ângulo melhor. Vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho onde fazer esse tipo de serviço, com quem, tá bom? Vou apresentar para vocês nossos parceiros, tá bom? Explicar também essa parceria, beleza? Acompanha o vídeo. Fica aí com o processo de envelopamento. Um pouquinho do processo, meu. Dá trabalho, hein, meu filho? Dá trabalho para fazer. Fica aí com o processo de envelopamento. Fica aí com o processo de envelopamento. Fica aí com o processo de envelopamento. E aí e a bonita por não olha isso essa moto já é top ficou muito mais top e vai ficar mais e aí galera vocês viram aí como ficou show vocês tem que ver pessoalmente galera muito muito top adesivo de alta qualidade parece pintura de verdade é uma azul é muito louco o sol onde bate o sol não dá pra explicar o certo é ver pessoalmente quem for de São Paulo que tiver interesse de ver pessoalmente pode ir lá na loja do Dacell se não tiver na loja do Dacell está na loja Bombachini Jetcross agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho dos nossos parceiros falar dos nossos parceiros falar dessa parceria que a gente tem com algumas empresas são empresas sérias a gente tem essa parceria com empresas sérias que a gente indica tá bom? então vamos lá vamos começar aqui pelos adesivos do Dacell não preciso falar mais nada quem acompanha a gente conhece quem não conhece é só pesquisar estamos no mercado desde 2008 então é difícil a gente falar de nós então pesquise aí pode pesquisar beleza? estilo pinturas empresa voltada para pinturas de motos recuperação de kits certo? Bombachini Jetcross é uma empresa que vende acessórios e peças para motos e scooters certo? LegSpeed é fabricante de peças também de motos ela é fabricante e importadora de peças de moto e scooter em geral tá bom? e Bombachini Motos é a empresa que vende peças para motos de alta cilindrada tá bom? e também não posso não tá aqui o adesivo Viana Racing bom também é um é uma oficina mecânica de motos de alta cilindrada muito conhecida principalmente na internet né? Viana Racing quem não conhece aí é só pesquisar o adesivo não tá aqui mas também é uma parceria fechada com a gente certo? Viana Racing meu manutenção de moto de alta cilindrada é com eles principalmente se você quiser fazer o remapeamento da sua moto tá bom? eles são mestres galera mestres mesmo e eles fazem cada mapa para cada moto meu dá uma pesquisadinha aí é é desculpa Viana Racing tá bom? também tá faltando aqui o adesivo do Rivera Garage Wesley da Universo Art Gráfica e do Tássio da Futurity Art que são os meninos que vocês viram no vídeo do envelopamento né? coloquei um pouquinho para vocês verem esse processo de envelopamento e eles que fazem essa parte de adesivagem envelopamento né? plotagem tá bom? quem tiver interesse em fazer esse serviço na sua escuta e na sua moto entre em contato com a loja Bombachine Jetcross tá bom? que fica aqui no centro de São Paulo pertinho da DudaCell e faça seu orçamento sem compromisso tá bom galera? e o que mais? eu acho que é só isso ah aguardem que essa moto aqui ó esse scooter vai ter mais de 50 acessórios tá? que já foi desenvolvido para ela e nos próximos vídeos a gente vai mostrar ela para você equipada tá bom? assim que equipar eu vou voltar aqui fazer um vídeo para vocês mostrando beleza? acompanha todos os nossos parceiros nas redes sociais está aqui na descrição do vídeo todos tá galera? e é isso aí o que mais? estou aqui com a minha filha Maria Eduarda Guga da Z meu assistente técnico esqueci de alguma coisa? esqueci de alguma coisa bom eu acho que é só isso quero agradecer vocês obrigado por assistir deixa o like se não é inscrito se inscreva tamo junto valeu galera valeu meus parceiros obrigado tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri